Por que que hoje você está cansado? Porque o sol está muito quente Vai estar quente demais? Demais, muito, muito Mas você está aguentando trabalhar, está tranquilo? De boa, tranquilo, tem que trabalhar, tem filho para cuidar, mulher E o Janeirão? E o Janeirão? Graças a Deus foi embora Apresenta a churrasqueira para nós, fala com nós, vai Agora você vai falar, quanto tempo de prática E quantos anos de vivência E qual que é a qualidade do espetinho? Vamos adiante Agora é com você, agora é a sua área 20 anos Nessa vida aqui, assando espetinho 20 anos, não é pouco dia não Essa aqui que foi a minha mulher, minha amante Foi tudo isso aqui, olha Sexo não faz mais do que E acabou Agora vai bombar Agora vai, agora vai Vou comer o espeto, que mais tarde tem Fui